Quando você me ouvir cantar Venha, não creio, não corro perigo Digo, não digo, não ligo, deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sonho Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Eu sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor, tudo importa estar deserto Tudo certo É tudo certo como dois de nós são Quando você me ouvir Chora, tente Não cante, não, não conte comigo Eu falo, não caio, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas, mas não pra consolar Tudo vai mal Tudo mudou Não me iludo e contudo A mesma porta sem trinco Mesmo teto, mesmo teto A mesma lua furar nosso zinco Oh, meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo como dois de dois são Se curou Meu amor, meu amor, meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tá tudo certo como dois de dois são Cinco São cinco Uhul! 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 Uhul!